Eu tenho boatos de um açougueiro Ele é me E eu tenho que me esconder Eu espero que tu curta esse vídeo E se tu curtir, deixe teu like aqui embaixo Que é muito, 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 muito importante para mim E se você não é inscrito, é muito importante também que tu se inscreva Comenta o que tu achares desse vídeo E nós vemos... Não, vamos nessa É o seguinte Tem um açougueiro por perto E a gente tem que... Peraí Se esconder do açougueiro Não sei como que é esse jogo, eu nunca joguei Porém, eu vi pessoas jogando e eu me empolguei para jogar Então vamos nessa Esse é o açougueiro Eu vou ser o elefante O elefante parece ser um player legal Agora nós estamos na casa do açougueiro Demonte se escondeu no armário Foi impressão minha E a gente tem que achar um lugar para a gente se esconder Que seja algo bom Na gaiola do hamster Quem vai achar um elefante na gaiola do hamster? E agora o Jason não sabe onde é que ele se esconde O Jason não está acostumado a se esconder O Jason está acostumado a o que? A ir atrás dos outros igual açougueiro E aqui veio o açougueiro Pra onde você vai, meu amigo? No hamster? Não, na gaiola do... Não, eu não! Ah, tá tudo bem Continue em andar O Jason está ali, hein? Sim, ele pegou o esquilo Ele matou o senhor Tominus O grande esquilo Até o senhor Tominus Foi bom ter E agora a gente deve escolher novamente Onde nós queremos nos esconder Vamos esconder o fogão do lado da geladeira Porque se ele for na geladeira Ele não vai no lugar do lado da geladeira Não faz nem sentido E essa bela donzela de cabelos marrons Você vai se esconder no computador, mulher? A primeira coisa que eu olharia é o computador E aqui vem o açougueiro Um, dois, o açougueiro está chegando Três, quatro Ele vai te matar Quem está atrás do pôster? Quem lá? É o Jason! Estou jogando bem Eu sinto que eu estou me escondendo bem Do grande chogueiro Vamos para debaixo do sofá Dizem para mim que quando algo ruim acontece Você se esconde debaixo do sofá Embaixo da cama você está salvo A menina se escondeu na frente dele Ele não viu E ele me viu Ah, não Ele viu ela Yes! Bom, agora eu tenho que escolher outro lugar Como ele não veio Aqui para esse quarto ainda Eu vou me esconder No computador Eu critiquei a menina Mas eu vou me esconder no computador Pirata Aqui não é o seu lugar Se esconde, sei lá Na cama, qualquer outro E aqui vem o açougueiro O último a se esconder foi o pirata Ele viu Vai ali embaixo da mesa Tem gente Aqui está vindo o açougueiro Atrás de mim não Desgraçadinho Isso! No armário Ele matou o homem cego É o homem cego Seu ciclope, velho Ele matou o ciclope Está ficando cada vez mais difícil De eu me esconder Porque todos os outros lugares Estão sendo pegos Pelo chogueiro Demônio se esconder no fogão Ok, então eu vou me esconder na gaiola Não sei se eu me escondo na gaiola do hamster Eu vou me esconder Eu queria me esconder no sofá, velho Vou me esconder na gaiola do hamster Vou me pregar para Deus Eu não acho que isso seja um local bom Porém eu me escondo na gaiola do hamster E ainda falta o... Eu não vi direito Escondendo na cama Aqui vem o açougueiro Um, dois O açougueiro vai passar direto de mim Não vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Ele passou direto E matou o demônio Tchau, demônio Tenho poucas opções Não vou de me esconder Eu vou me esconder no sofá Oh yeah Porque a chance dele ir para o último quarto Vai pirata Se esconde agora A chance dele ir para o último quarto É grande Porque ainda falta dois cômodos Nesse último quarto Pirata Qual será a sua escolha Ele foi para o computador Ele foi o último a se esconder Eu sinto que o último a se esconder É o que tem mais chance De ser pego pelo... Não, sofá não, meu caro Ele foi no sofá E eu morri Não, não, não Eu só queria aumentar um pouco Não, açougueiro não Desgraçado Perdi E aqui vou eu Eu tenho apenas três amigos E um local para me esconder nessa sala Eu vou arriscar a minha sorte O açougueiro pegou a cama e o armário Falta o demônio e o ciclope E o Chase Eles se esconderam no mesmo lugar Eu? Só tenho eu em um cômodo Qual a chance dele não achar Os três que estão no mesmo cômodo E vim direto para mim Yes! Quem foi que ele pegou? Tchau, Jason Nos vemos na próxima, meu mano Agora eu já tenho que ser inteligente Já tenho que esconder no lugar Bom, tem duas pessoas Eu vou me esconder na geladeira, velho Eu acho que vai dar merda Eu devia ter me escondido no fogão Mas o demônio se esconder no fogão Porque é quentinho Lá vem o açougueiro Um, dois, ele está chegando Um, três, quatro Ele vai te matar Ele vai me pegar Eu já estou vendo Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Não, o demônio morreu Ok, então é entre eu E o ciclope Tem dois cômodos Estou nervosa A sala ou a cozinha Não, o quarto ou a cozinha Ciclope Eu vou deixar você escolher Ok, você quer ir para a cozinha Você vai para a cozinha Mentira, eu vou para esse quarto, velho Porque ele está indo pela cozinha É um movimento É um movimento Eu vou ficar no computador Quietinha na minha E aí eu acho que ele Tem como eu sair, velho Para eu escolher a geladeira Porque eu acho que é a geladeira O lugar certo Lá vem o açougueiro Ele vai te matar Vai matar o ciclope Não há o que há Não vai parar Não vai parar Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Mata o ciclope Mata o ciclope Mata o ciclope Ele vai me matar Não O açougueiro não O açougueiro Sobrevivente ali Eu pôsteri a geladeira Vou me enfiar na geladeira Nem vem pegar minha geladeira Sou nojenta Se você veio pegar minha geladeira Isso é um sinal Significa que a geladeira É um lugar bom Vaza daqui agora Isso, malpiuda Ela está entrando no pôster O açougueiro Ela está Olha ela ali Se esconder na tua frente Se tu falar que tu me viu Eu vou te matar Não, ele vai atrás de mim Ele vai atrás de mim Não, não, não Volta, volta, volta Cara, gente boa Você, gente boa Cara, não De novo Eu e o pirata Estamos numa competição marcante Um de nós sobreviverá Não É o ciclope Eu e o ciclople Eu vou deixar ele entrar E o último que sobrar Eu pego Bora, meu amigo Não, ele está demorando muito Eu vou entrar aqui Dane-se Eu vou entrar no fogão Pela terceira vez Não é possível Que eu morra de novo Esse jogo não tem nenhum tutorial É tudo de sorte Dessa merda Podem vir É sóguero Eu estou com o facão te esperando Ele vai vir com o facão Para mim Eu vou vir com o facão Para a senhora dele Se você parar em mim Eu vou ficar muito puta Não, 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 não Não, não Não Seu desgraçado Me esconderei na TV Porque parece ser o local mais seguro Para me esconder nesse momento Esquilo Vaza daqui Esquilo Você vai me entregar Que vem o açougueiro O esquilo passou para lá, meu bom Vamos pegar ele ali Provavelmente dentro da geladeira Não volta Não volta Não volta Não volta Não Não Desgraçado Eu estou escondida no sofá E vem o açougueiro Amigo, você já viu quase tudo desse cômodo Vai para o... Ah, não Já está rindo, amigo Pega o cara aí No pink e o cérebro Yes Quem morreu foi o diabo Grande Agora só falta eu e o Jason O açougueiro Eu posso te entregar quem é ele E a gente faz um acordo E zimpe, zimpe, zimpe Eu vou me esconder no sofá de novo Toda vez que eu decido me esconder No mesmo lugar é o bom, velho Qual é o outro cômodo? Oi, açougueiro Passa direto Porque você já parou aqui uma vez Mas é um desgraçado, velho Não, não, não Ele não parou Ele só deu risada No way Eu consegui Jason, chupa essa, açougueiro Chupa Eu estou no sofá, seu otário E agora, o que acontece? Ele volta para me matar Porque não tem nem mais como me esconder Ah lá Ô trouxa Ele vai me matar agora? Eu mato ele Que isso? Eu passei 40 minutos, velho Eu matei o açougueiro Ele está vivo? Não matei não Esse não é o fim Existe uma continuação Escolha amigos Tem muito o que ser feito ainda Eu continuarei Seremos o chelefante E agora a gente tem A casa no lago do açougueiro Ok, isso é uma casa de terror mesmo Olha lá Os porquinhos Vou ficar junto com os porquinhos aqui Parece da sorte E aqui vem o açougueiro Amigo, se você me matar de primeira É pau, hein? Tem uma faca ali Alguém pega a faca e mete no açougueiro Aí ele vai voltar Ele vai voltar Vai me matar Ele vai voltar Vai me matar Eu não, velho Desgraçado Velho Desgraçado Velho Desgraçado Não é possível É um desgraçado Porém, eu não desisto facilmente O fim não acabou ainda Eu vou me esconder Dentro desse porco Sai daí, ô pirata Por que o pirata tá parado, velho? O pirata tá andando parado Tá bugado, ô piratão? O que acontece se eu não me esconder? Tipo, se eu ficar aqui ao léu Sem me esconder Acontece alguma coisa? Eu vou ficar aqui Pra ver o que acontece O pirata também tá em pé, velho O tempo o açougueiro vim Ou sei lá, tipo O açougueiro não vem Se eu não me esconder Ele não vem Ah, não acontece nada Então eu pensei que ele entrava aqui Puta vida e me levava Não tem lugar pra me esconder What the fuck? Como assim? Não tem lugar pra me esconder Ah, tem a lata de lixo Olha, casa Linda casa Meu Deus Olha o cara do lado de fora O açougueiro Tem um cara do lado de fora ali Não é possível que você me mate Tem um cara do lado de fora Tchau, diabo O cara continua do lado de fora O açougueiro ignorou ele completamente Vamos aos fatos Eu vou me esconder Onde aquele cara do lado de fora tá Dentro do porco O cara continua bugado Ele tá do lado de fora da cadeira, velho Como que eu consegui bugar esse jogo? Existe algum jogo na minha vida Que eu não consigo bugar Porque não é possível um negócio desse E aqui vem o açougueiro Pronto, pode matar Lá, 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 lá Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Tem muitas coisas Que restam ser feitas por aqui Nessa cabana do lago Tem muitos cômodos Que eu não olhei Eu vou pra dentro da chaminé A chaminé parece ser um lugar seguro Porque o mais óbvio É essa merda dessa cadeira Que você bota um jornal na frente Não é possível E aqui vem o açougueiro Pronto pra levar Quem tá do lixo Olha só Que cara educado Não é mesmo? Pronto para tirar o lixo Já que ele tirou o lixo Eu vou pra dentro do porco Porque ele tirou o lixo Aqui eu vou logo pra dentro do porco Me escondo dentro do porco E já acabou Sai daqui mulher Sai me entregar Sai Aí eu fui uma pessoa boa esse ano Rapaz Devo te dizer Um pouco ruim também Se você gostar Eu sou o que você quiser Meu Deus Não volta Não volta Ele foi direto para aquele Que está na mesa É o ciclope Tchau meu mano bro Eu comecei a pensar uma lógica Observa comigo Não A cadeira era minha Seu merda Ele acabou de matar ali Eu ia me esconder ali Eu vou me esconder Eu não quero me esconder aqui Tem algum lugar pra me esconder Dentro do porco Ai o melhor lugar tá pego Vou correr Quer ver que eu sou a próxima Meu velho Eu não vou nem olhar Ele morreu Eu morri Acho que ele matou Matou? Não fui eu Caramba Não fui eu Onde foi que ele matou esse aqui? Foi nesse cômodo Não foi? Eu vou me esconder aqui Nesse sofá de novo Esse sofá que eu pensei Dar pior o azar do mundo Foi o que mais me deu sorte Ficarei dentro do sofá O sobeiro é legal Ele tem um facão Ele vai te matar Volta pra esse cômodo Velho Não vem pra esse aqui não Você já matou tanta gente aqui Mata o cara da cadeira Pronto Porque se ele voltar aqui Ele não matar esse cara da cadeira Ele vai me matar Mata o cara da cadeira Mata o cara da cadeira Dá risadinha em volta Dá risadinha em volta Não, não, não Isso Volta, volta Yes Yes Isso aí É isso aí, Gaspar Foi o que foi, né Deu o que deu As chances estão aumentando De ele vir pra esse cômodo E aquele cômodo tá acabado Tem três lugares Eu não quero ir pro início Porque eu acho que ele vai pro início, velho Ou ele vai pra esse sofá Eu vou pro sofá Eu vou pro sofá Dane-se, dane-se Eu tô muito decisa Eu vou pro sofá Vou matar alguém desse cômodo aí, velho Não me mata não Não me mata não, velho Eu sei que eu sou muito chata Mas não me mata Eu já vou aceitar meu destino Ele voltou Ele vai me matar Sou eu que vou morrer Não é? Não Não sou eu What the fuck Como assim? Não fui eu correr Ok, então eu preciso me esconder No cômodo da esquerda Lá, 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 lá Eu e a Elza Tchau, Elza Boa sorte aí Porque eu estou no lugar certo Eu vou sair viva dessa Você vai morrer, Elza Entre no sofazinho No qual eu me escondi Quatro vezes seguidas Com a sua chance de morrer É alta, Elza Aqui vem o açougueiro Mulher, eu te falo Ela tá no sofá Vai direto pro sofá, velho Vai direto Não, passou direto Ele passou direto mesmo Ele foi direto Ele voltou Ele deu a risadinha Ele vai matar a Elza É isso aí, meus amigos gamers Eu sou incrível Jogando gameplays Porque eu sou muito gamer E agora vem Eu sou o Gero Vamos ver se eu não te mato agora Porque eu sou o Kong Fu Eu sou o Kong Fu Tem um porco em cima dele Eu sou muito gamer 220% gamer É isso aí gamers Desse YouTube Desse canal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se tiverem gostado Deixe seu like Que é muito importante para mim Deixando seu like Você vai fazer Eu feliz Então deixe seu like aí Me deixa feliz um pouquinho Eu morri várias vezes Nesse jogo O cara me deu umas facadas aqui Vamos deixar meu case feliz Deixando um like E se inscrevendo Se você não é inscrito Vamos lá Se inscreve Se você curtiu esse vídeo Assistiu até o final Não esqueça de se inscrever Comentar o que vocês acharam É muito importante também Comenta o que vocês acharam Desse vídeo Se vocês querem mais E muito obrigado A cada um de vocês Que assistiram até o final Obrigado por todo o apoio E carinho sempre Vocês são as melhores pessoas Que eu poderia ter na minha vida Então ó Tamo junto Deixando-se